Estão uma gelatina, mas boa, mas este peixinho e este pão ensopado estão muito longe. E eu sempre disse que sou ateu, mas olhar para a terceira de cima faz-me pensar que Deus diz isto. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, conteúdo de viagem, estamos na ilha de Terceira, Açores, está uma ganta ventadinha, nem sei se quer se dá para me ouvir. Passamos já de repente para o primeiro conteúdo não gastronómico, Serra do Cume, é onde nós estamos, são muitas pastagens bonitas, até ao mar, que também não é assim tão longe, mas até ao mar, pastagem e vacas a pastar e uma paisagem muito linda. Portanto, estamos na Terceira, vamos estar aqui 4 dias, vim ver velhos amigos, vim trazer a Jada a conhecer a Terceira, essencialmente vim para comer. Estou um bocado sem plano, só sei os restaurantes onde eu quero ir, as comidas que eu quero provar, portanto, vamos tentar ir comer uma alcatra de polvo. Alcatra de peixe e polvo é um bocado modernices, mas já que estamos cá, vou aproveitar para comer todo o tipo de alcatras que um gajo puder que comer. O alcatra de polvo é, o polvo é destilhado e ele depois leva ao forno, leva o tempero base de qualquer uma alcatra que eu estou assim de fundo, leva azeite, leva a massa de milagueta, que é indispensável e pronto, é uma alcatra inventada já, alcatra de polvo, como mais algumas são inventadas. A alcatra real é a alcatra de carne que é o nosso froto tradicional da nossa ilha e pronto. E a gente também o faz e isso fazemos mais ou menos bem, ok? Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu meti uma pergunta no Insta que era para saber onde é que se comia a melhor alcatra. Para mim a alcatra, o que eu estava habituado era a alcatra de vaca, nunca provei outro tipo de alcatra sem ser a de vaca que é mais tradicional, mas muito pessoal recomendou a fonte das sete bicas para alcatra de polvo, tem aspecto, tem cheiro e ele disse que o melhor, cubo aqui o pessoal açoriano, curto, é com um pãozinho, aqui no caso não é massa suada, como eu estava habituado a comer com alcatra, mas é pãozinho caseiro e com o pãozinho e o polvo por cima comecei. Sem pãozinho, tenho uma parte do tentáculo que estava fora, que estava um bocado mais rijo, mas a parte que estava dentro do molhinho estava enterra. Eu estou sentindo um bocadinho do picante, era isto que eu estava a precisar na minha vida. Estou f***. O feedback é muito positivo. Eu ainda experimentei acompanhar com arroz, com salada, havia hipótesse batata frita, batata cozida hoje não havia, mas pá, os açorianos são daqui e por serem daqui, normalmente têm razão. Com pão fica muito fixe. Este pão caseirinho com o molho por cima e o polvo está pronto. Não é uma alcatra original, mas continua a ser uma grande alcatra. Estou a acabar com uma coisa profunda e analogia sobre como todos os pratos quase não são originais e como a alcatra própria parece ser uma inspiração da chanfana e depois se inspirou outras coisas e então tudo em si acaba por não ser original de alguma maneira, mas não vamos acabar assim. Isto é o que é e é bom por si só. Não interessa se não é original, se o que é que é, se é uma reinterpretação. Isto é bom. E com pãozinho e molho é bocaraço. Buche cheio, estava a pensar fazer o centro meio da terceira, aqui por meio dos pastos verdejantes, ir até ao algar do carvão, que é daquilo que eu percebo e da forma mais tosca possível de explicar, um vulcão desativo em que tem tipo a caldeira e dá para entrar dentro da caldeira e vocês conseguem ver tipo o topo aberto, eu fiz lá umas imagens aéreas com o dronezito, dá para ver um bocadinho, não dá para ver muito e agora vamos continuar e a desbravar a mato, não sei o que é que o dia nos reserva, espero que pelo menos outra alcatra ou cracas. De furnas e de enxofra a atividade está baixa, isto aqui os geyserzitos estão fraquinhos, mas isto não está a inspirar confiança, se vocês tivessem aqui a formar alguma coisa dá no máximo para chouriça e meia, estou triste. Estamos no pico de Santa Bárbara, mirador de Santa Bárbara, ponto mais alto da ilha da terceira, acho eu. E agora estou a olhar aqui para Angra e para o mar e para cada ilha bastante grande que eu consigo ver daqui e eu sempre disse que sou ateu, mas olhar para a terceira de cima faz-me pensar que Deus diz isto, porque isto parece que foi feito por um jardineiro, parece que estava ali um gajo e estava assim isto vai para ali, isto vai para acolá e esta cena vai bater certo e vão ficar geometricamente perfeitos, pastagem perfeita, pastagem perfeita, estes mini bonsais arbustos que aqui cobrem este monte todo, alguém fez isto pá, estou quase a acreditar em Deus por causa da terceira. Agora vamos até ao queijo vaquinha, o queijo mais antigo da ilha da terceira, como é que eu sei isso? Está em todos os placares que eu ouvi a dizer queijo vaquinha. Temos aqui queijo tradicional, queijo de ilha da terceira, queijo picante e um queijo mais curado. O que é que mais me impressiona no meio disto tudo? É que eu pedi estes queijos e pedi um bolo lebo para provar com os queijos e paguei um menor. Alguma destas coisas deve ser oferta, pá, estou impressionado por isso. Estão muito importantes, para quem quiser aprender mais sobre o queijo vaquinha e quiser ver a produção, tem que vir por volta das 9 da manhã, eles fazem no aqui todos os dias, mas às 9 da manhã. Não sei se ainda cá voltamos para ver o processo, se não voltarmos, vocês já sabem. Continuamos a nossa epopeia gastronómica, viemos a um dos restaurantes mais recomendados, que é o Boca Negra, recomendado essencialmente pelo peixe, em específico, alcatra e peixe. Curiosamente, há duas alcatras, com espinhas e sem espinhas, e o que a senhora me explicou, a com espinhas tem mais variedade de peixe, que é congro, boca negra e outro, que eu me esqueci, e o peixe sem espinhas é apenas o congro. Portanto, com espinhas dá mais trabalho, mas também tem mais sabor. Boa lata. Para louvar mais bem, não. Alho. Bourbon. Curioso. Não posso estar enganado, mas acho que o molho em si parece mais equilibrado, ou então é de ser mais leve, do que a polvo. A polvo fica um sabor mais intenso. Também era bem boa. Eu ainda não provei os outros peixes. Mas este peixinho e este pão ensopado estão muito bons. Eu antes de provar isto tenho-lhe só a dizer que aquela alcatra está para do caralho, sabe? Aquele boca negra, todos os três países de almoço, mas boca negra com aquele molhinho meu, no pão ensopado. Eu nem sei porque é que eu vou comer sobremesa, eu estou cheio a abarrotar, mas a senhora disse que tínhamos mesmo que provar isto, que se não gostássemos não pagávamos. Vou pagar na mesa, mas mesmo que eu goste eu não vou conseguir. Mas é muito duce. Mas é bom. Agora aquela alcatra de peixe. Mais um dia, mais um conteúdo não gastronómico, estivemos ali naquele mirador que eu não me recordo o nome, sobre a cidade da Praia da Vitória. E agora estamos no mirador Humberto Delgado, onde dá para ver a base das lajes. Agora vamos continuar, ver se vamos até aos biscoitos, não sei se vou comer uma alcatra ou caneta, se vai ser ou no outro dia. Está um bocado vendo para ir mergulhar, mas pronto, vamos continuar aí, conteúdo não gastronómico, conteúdo gastronómico, ver o que é que dá e é isso. Bem, vamos passar ao conteúdo não gastronómico de praias, piscinas e cenas naturais da Terceira. Claramente eu achava que hoje vinha dar um mergulho, mas aparentemente o Canhão da Nazaré veio passar férias para a Terceira também. Portanto, acho que resta-me ficar a assistir e aplaudir esta bela exibição do mar, que às vezes até mandam ondinhas que fazem um arco-íris com espuma. Bonito, muito bonito. Agora vamos almoçar ao Caneta, que foi ao restaurante, que há 9 anos atrás, meteu uma lágrima no canto do olho, assim que eu provei uma alcatra, massa suada e pensei, isto é provavelmente a melhor coisa que eu comi na minha vida. Talvez não seja hoje em dia, mas é uma das minhas favoritas. E já sabemos que há certas memórias que nós valorizamos imenso, portanto, aquilo que eu vou ver hoje é se ela continua realmente uma das melhores coisas que eu comi na minha vida e se será uma das melhores alcatras da Terceira. Para começar, sopinho, porque já não como sopinho há muito tempo e tenho saudades de me sentir saudável. Tenho um vinho branco da Terceira, donatário branco, tem aqui esta cor, mis de burro, muito engraçada, porque a senhora disse que ia ser bastante ácido e efetivamente eu já provei. É uma acidez e uma mineralidade muito engraçada. Eu que gosto deste registro de vinhos ácidos, é bem para o resto. Queria um dos pratos no menu, uma das entradas, que na verdade é uma nova entrada na carta, que eu mal a vi e sabia que tinha que pedir, que é o totano do osso. Portanto, basicamente, o recheizinho de um osso, de uma baquinha. A medula do osso. Neste caso, servido com a massa suada. Eu já falei da massa suada várias vezes, não sei se vocês sabem o que é, mas pensem num folar um bocadinho mais leve em termos de tossura de sabor. Se calhar não é a melhor comparação, mas acho que dá para perceber. Eu adoro o contraste da agridoce. Tutano. A partida acho que vou adorar. Isto é pornográfico. Que circulação. É muito bom. Isto é uma gelatina, mas boa. Agora eu percebo porque é que há uma moda do pessoal usar muito o tutano moído em molhos. Isto é muito bom. Vocês não têm noção do quão bom isto é. E é tal e qual como eu me lembrava. A carne desfaz. O toque com a leveza, a fofura e a doçura da massa suada para mim é extraordinário. Se é que hoje em casa tento sempre comer chanfana com folar, tenho um bocado o trabo da chanfana. Aquele final de boca intenso. A particularidade da alcatra do caneta que eu acho que os destaca. A vaca é a produção própria deles. De uma raça que é abardinangos. Como o nome indica, abardino, Escócia. É de lá que a raça de vacas é original. E eles trouxeram-nas para cá. Plantaram-nas aqui. Normalmente muita raça que vem tanto de outros países da Europa como do continente acaba por se dar muito bem aqui. Nós vimos isso com a Caxena. A Caxena dos Açores no Zagalo. E de outros sítios que já comi grelhada que é mais macia, que é muito boa. E esta alcatra... Claro que o cozimento da carne faz sempre com que ela se desfaça. Mas o sabor... É muito bom. Já fechámos no caneta. Foi uma grande alcatra. Estamos nos biscoitos. Região no mercado de produção de vinhos. Já havia aqui muita vinha. E uma das coisas que eu mais queria era conhecer produtores de vinho. Portanto, sem mais demora, vamos ver se conseguimos conhecer um bocadinho melhor o vinho da Terceira. Os atores foram descobertos há cerca de 600 anos. Esta parte da ilha que é os biscoitos é a parte mais recente a nível de origem vulcânica. A parte sul da ilha ficava para os cereais e para as frutas. E a parte do norte, como era com muita pedra, ficou para as vinhas se conseguissem fazer alguma coisa. Obviamente, isto há 600 anos, ninguém conseguia acartar pedra de um lado para o outro. Construiu-se estes muros de pedra de uma forma de organizá-la e encontrar o solo para plantar a vinha. E começaram a ver que conseguiam ter vinha. A única coisa que se dava bem era a mesma vinha porque não havia outro hipote. O que é que acontecia depois? Como os Açores são conhecidos pelas suas intempérias, os seus clones. Isto depois tem uma função protetora da própria vinha. Mas tudo que passa um bocadinho das pedras para cima não sobrevive. É tudo queimado. Ou pelo vento ou pela ressalga. Nós chamamos de ressalga que quando há tempestades o sol vem todo cá para cima. Consegue atingir talvez 600 metros da costa. Tem a função protetora. E para além disso é criado aqui um microclima. Como nos Açores chamam o sol. A pedra é vulcânica, durante o dia absorve o calor. E durante a noite consegue expoli-la e manter mais ou menos a mesma temperatura aqui nesta zona mais baixa. O que para níveis de maturação é ótimo. Não o suficiente se calhar para fazer vinhos distintos. Ok. Mas para vinhos brancos é o ideal. Já vem de há 600 anos atrás. Portanto as pessoas já na altura já tinham alguma cultura na vinha e continuou-se. E neste momento aqui os biscoitos é a zona de marcada. Isto é protegido. E é para continuar no pico. Como a ilha é muito mais recente que a terceira. Consegue-se fazer isto ao longo da ilha toda. Faz-se vinho em todas as ilhas? Não. Temos as zonas de marcadas que são os biscoitos na terceira. Ilha do Pico toda. Graciosa que também é uma zona de marcada. Tem uma grande área da Ilha Graciosa que também é. E agora tem... São Miguel também produz vinho, mas não é. Não é de marcada, não é uma região produzida. E brevemente provavelmente Santa Maria. Que é a zona dos socalcos antiamente. E eles querem recuperar aquilo. E já tem uma cooperativa que vai abrir brevemente ao público. Portanto eles já estão a caminhar para esse ponto. Mas antigamente havia muitas vinhas no Incento também. Estes três vinhos. Três monocastros obviamente que nós trabalhamos quase a 100% com o Verdalho. O Magma é o mais conhecido das pessoas. Também é o vinho mais antigo da cooperativa. Nasceu em 2007 este vinho. Antigamente havia outras marcas que já não existem. Mas em 2007 foi a primeira vez que se fez o Magma. Ele veio a crescer de qualidade. E hoje em dia está num patamar de qualidade muito superior. Também apostamos na qualidade. Fomos buscar dois anólogos lá fora ao continente que é o Gonçalo Mendes e o Diogo Lopes. Muito conhecidos lá fora. Já tem o seu trabalho reconhecido. E obviamente quando chegaram cá o salto qualitativo subiu muito. E este vinho neste momento quando chega ao mercado desaparece logo. E a cooperativa este ano lançou dois vinhos. que é o Tinjal e o Molete. A única coisa que são diferentes tanto do Magma como do outro é o tempo de estágio. Passou um bocadinho para as barricas de Carvalho. O Magma quando vai às barricas de Carvalho passa a ser muros de Magma. Nós não fazemos esse burro de Magma todos os anos. Só fazemos em anos que sejam excepcionais. Do princípio ao fim durante o ciclo da vinha. E se a maturação for boa e o ano for muito bom a gente passa esse fim para as barricas. Vale a pena fazê-lo porque se vende muito bom. Quando a gente acha que o ano é um ano idêntico a outros outros que não têm grandes excessos na realidade. Fazemos o Magma normal que já tem uma qualidade bastante acentuada. Depois tem estes dois. Este passa um bocadinho na barrica para ganhar mais corpo. E este é só em tanques de inox normais. E a barrica de Carvalho francês? Certo. Para o Magma são barricas de Carvalho francês novas. Resumindo e concluindo. Ia conduzir porque estamos atrasados. Fomos à adega cooperativa dos biscoitos. Aprendemos sobre o vinho. Fiquei com vontade de comprar o Magma porque aparentemente está escutado na ilha. E o rapaz vendeu-me como stand incrível. Top xuxa. E o fruto proibido é o mais apetecido. Depois fomos ao museu do vinho. E encontrei lá um senhor que aparentemente era uma das dinastias da casa agrícola. Eu não sei como é que se pronuncia. Que está por trás, à frente do museu do vinho. Eu não sabia isso na altura. Depois eu perguntei ao senhor se podia filmar. Ele disse que não gostava muito de aparecer na câmara. Então, como é óbvio, respeitei. E estivemos lá a conhecer. E o senhor é tipo um almaná com uma enciclopédia. Contou-nos imensas coisas sobre a história dos Açores. Sobre a história do vinho nos Açores. Sobre a história do vinho no geral. Uma data de peripécias dele também. Foi incrível. Aprendemos imensas coisas. E o museu do vinho em si também é muito giro. Tem lá tudo retratado. Não só a história da família que está por trás do museu. Tinha lá também uma coleção de parreiras das diferentes castas que existem nos Açores. Tinha lá umas frutas que eu nunca tinha visto na minha vida. Já nem me lembro do nome. Que nós provámos. E eram bem bacanas. E depois estivemos lá a conhecer a história. dos familiares dele. Da casa. Um senhor espetacular. Muito humilde. E no final fomos à prova. E eu senti-me tão agradecido pelo senhor. E eu não posso levar vinho comigo. Porque estou na Rainer. Low cost. Então decidi comprar uma caixa daquelas do CTT. Comprar um vinho licoroso. Que o forte deles era mais o vinho licoroso. E pronto. Vou enviar uma garrafa de vinho licoroso para casa. E foi mesmo porreiro. É uma visita que eu recomendo. Porque provavelmente podem não encontrar o senhor que eu encontrei. Não terem a mesma experiência. Mas o museu do vinho é muito bacana. Eu curti bastante até. Se tiverem a oportunidade de encontrar o senhor. Vão perceber que ele é do Caraças. Que é extremamente sarcástico. E gosta bastante de fazer umas piadas políticas. E várias piadas tipo revolucionárias de espírito. O que é interessante. E agora estamos aí para Angra. Para um jantar com os amigos. Portanto eu não sei se vou gravar. Porque eu não gosto de gravar. Outras pessoas que não se sintam tão à vontade. É sempre chato. Invasão de privacidade. Estão as fechoriças. 4 estações durante o dia nos Açores. É o normal. E o restaurante é o Lume. É o que eu sei. E que tem xixa boa. É o que dizem. E é isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.